Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. O papel do jovem no atual cenário político brasileiro foi tema de palestra na Casa Legislativa. Parlamentar conhece projetos de sustentabilidade em escola do município. Presidente da OB, Blumenau divulga na Câmara programação alusiva ao Dia do Advogado. Hoje é quinta-feira, 10 de agosto de 2017. O TVL Notícias está no ar. Termita que na Câmara, projeto de lei que cria diretrizes para o programa creche domiciliar sob a responsabilidade de uma cuidadora para atendimento alternativo de crianças. A proposta do vereador Almir Vieira considera creche domiciliar aquela que funciona em residência e atende crianças até 4 anos. A cuidadora deve se habilitar em um curso oferecido pela Escola do Legislativo. O projeto passa agora na CCJ. O AB de Blumenau divulga na Câmara ações do mês voltadas ao Dia do Advogado. Essa semana, o presidente da OAB, subseção de Blumenau, Romualdo Marquignac, usou o espaço da Tribuna Livre para falar das comemorações alusivas ao Dia do Advogado, celebrado nesta sexta-feira, dia 11. A data lembra também a criação, há 190 anos, dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil. Estamos tendo palestras na sede da OAB Blumenau. Então, todas as noites, às 19 horas, nós temos palestras dos mais variados temas, temas atuais e temas voltados para a atualização da advocacia. Então, a advocacia é uma profissão que exige estudo constante, a constante atualização, aperfeiçoamento. Então, nós estamos proporcionando, durante essa semana, todas as noites, essas palestras com temas atuais. No dia 18, nós teremos aí sim uma confraternização, que é a segunda noite do Rubi, uma comemoração conjunta com a advocacia, magistrados e membros do Ministério Público. Então, nos reunindo num jantar dançante, onde celebraremos também o mês do advogado, aí celebraremos essa data em conjunto. E teremos ainda, durante o mês, outros eventos. No dia 16, uma palestra dialogando sobre a diversidade, aberto, inclusive, para a comunidade, de um modo geral, onde todas as pessoas interessadas poderão participar no auditório da OAB. E teremos lá a presença, então, de advogados, magistrados, Ministério Público, delegado de Polícia e todas as pessoas envolvidas, psicólogos, para que possam discutir esse importante tema, que é a diversidade em todas as relações familiares e sociais e as suas implicações no dia a dia das pessoas. Na atual legislatura, dos 15 vereadores, três têm formação em direito. É o caso do vereador Ricardo Alba, Alexandre Caminha e Bruno Cunha. Tenho 16 anos de formado e fazendo os cálculos aí já são mais de 20 anos de estudo. Entrei na FURB em 96, 21 anos, né? E é uma profissão que eu tenho muito orgulho. Todos sabem que meu pai é médico. Foi uma das minhas opções, né, fazer direito. E eu acho que todo cidadão deveria ter um pouco de noção de direito. Queria parabenizar o doutor Romualdo, que tem feito aí um belíssimo trabalho junto ao AB de Blumenau e dizer que todo cidadão deve ter, sim, o conselho de um bom advogado e nós, como advogados, temos como obrigação de prestar esse serviço com qualidade. É o que eu procuro fazer, sempre procurei, muito embora não exercendo diretamente a profissão de advogado em função de PROCON, que não me proibia. E agora, como vereador, tenho pouco tempo, mas tenho muito orgulho de ser advogado aqui na cidade de Blumenau. O vereador Ricardo Alba parabenizou a ordem e os colegas. Em Blumenau e Pomerode existem 1.500 advogados. O parlamentar também enfatizou o trabalho da categoria, o respeito aos valores e à ética. É fundamental o advogado, é indispensável a administração da justiça. A OAB presta um papel fundamental, não só aqui no município de Blumenau, mas em todo o Brasil, abordando, debatendo e contribuindo com questões importantes e defendendo valores que nós queremos ver na sociedade, que é o Estado Democrático de Direito, a ética na sociedade, a defesa dos direitos fundamentais e do texto da Constituição Federal. Os advogados estão de parabéns pelo trabalho, pela instituição, a que pertencem e ganha a sociedade com esse dever, com essa missão que é a advocacia. Bruno Cunha sustentou a importância do advogado no dia a dia das pessoas e na construção da sociedade. O advogado tem um papel muito importante. Eu digo que além de ser uma carreira que pode conseguir conquistar, sim, os seus desejos e anseios pessoais, acho que isso é legítimo, mas tem, sobretudo, a responsabilidade de usar o direito como uma grande ferramenta de instrumento social. E é o que eu procuro na advocacia, como professor universitário. E faço aqui a minha saudação, sobretudo, a todos os advogados que têm essa clareza de procurarem e utilizarem do conhecimento que têm para esclarecer as pessoas e para contribuir com as mudanças e com os avanços do sistema democrático. Pessoas interessadas em trabalhar na função de caixa durante a Oktoberfest já podem procurar o Cicobi Maxi Crédito. As entrevistas vão acontecer na quarta e quinta-feira que vem. Já o restaurante Parque Blumenau está contratando profissionais de cozinha, garçom, tirador de chope e recepcionista também para trabalhar na Oktober. Os interessados podem ir no restaurante entre os dias 21 e 24 deste mês. A Oktoberfest vai de 4 a 22 de outubro. E veja a seguir. O papel do jovem no atual cenário político brasileiro foi tema de palestra na Casa Legislativa. Parlamentar conhece projetos de sustentabilidade em escola do município. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência cada vez mais perto de você. Está marcada para o dia 25 de setembro a audiência pública aqui na Câmara para debater assuntos relacionados à criação da região metropolitana de Blumenau. Requerimento aprovado pelo plenário de autoria do vereador Ricardo Alba. Vão ser convidados para a audiência pública autoridades municipais de Blumenau, Pomerode, Indaial, Gaspar e Timbó, além de representantes governamentais e também entidades. Escola do bairro Badenfur desenvolve projetos voltados à sustentabilidade. O educandário é a escola básica municipal Lauro Miller. Aqui os alunos desenvolvem diversos projetos de sustentabilidade. A composteira e a horta garante produtos orgânicos e de qualidade. Esse projeto é um projeto de educação fiscal, onde a gente começou coletando todos os restos de alimentos deixados no prato dos alunos e começamos com um projeto de biodecomposição desses alimentos, usado na escola para alimentar os insumos para alimentar a horta escolar. Todos os dias, depois do recreio, a gente coloca dentro de baldes o resto de comida que tem ali do recreio, que sobra, e a gente coloca nesses baldes, a gente vai ali até na horta da Remer, aí ali tem uma espécie de um triturador, alguma coisa assim, e daí a gente pega aquela comida, a gente coloca e daí a gente tritura. Aí a gente traz aqui para a composteira que a gente fez ali, né, e a gente coloca e coloca a serragem por cima, aí em torno de 60, 60 dias mais ou menos, a gente pega o adubo que já foi, que de baixo, né, que já foi colocado e a gente coloca na horta. Aí a gente vai cultivando certinho, né, com o tempo que nem faz em casa assim, né. O vereador Silvio Zimmermann ficou sabendo do trabalho de sustentabilidade desenvolvido na escola e foi conhecer na prática. Além da horta, mais dois projetos de energias renováveis estão sendo implantados. A captação da água da chuva coletada por este cano e armazenada nesta caixa e com materiais totalmente recicláveis, estão desenvolvendo também um painel solar para aquecimento de água através do calor do sol. A gente vai utilizar esse material como um painel solar e a gente vai utilizar do aquecimento dessas placas solar que a gente vai fazer com garrafas PET e caixas de leite, a gente vai utilizar aqui na horta, como para nos dias de inverno, assim, lavar a mão e, assim, as utilidades, assim, mais simples, né, no aquecimento da água. O interessante desse projeto e o diferencial dele é que todas as disciplinas, elas conseguem trabalhar as suas propostas dentro da sua área, utilizando todo esse projeto que a escola está desenvolvendo. E a gente percebe isso porque a função da escola, embora seja pedagógica, para a gente da EBM Lauro Miller, vai muito além disso, na formação do cidadão. Então, a gente vê os alunos querendo replicar essas atitudes e o que eles aprendem aqui na vida deles, com as famílias deles. Então, para a gente, isso é muito gratificante. Esse projeto, ele é de suma importância e a gente já vê o diferencial nos nossos alunos. A preocupação com o meio ambiente, o cuidado com, por exemplo, o desperdício, né, do alimento. Antes era muito alimento desperdiçado na merenda, agora já quase não tem, se diminuiu drasticamente. O cuidado de separar esse alimento, separar as cascas da fruta. A escola ainda tem muita coisa para fazer, tem que melhorar a nossa coleta seletiva do nosso lixo e muitas outras atitudes que a gente tem que incutir nossos alunos. Mas a gente já está no caminho, está no processo e a gente percebe os nossos alunos interagindo, integrados com o projeto, desde o prézinho até o nono ano. O vereador gostou do que viu e adiantou que este projeto tem que ser incentivado e levado também para outras escolas do município. Essa é uma iniciativa bastante importante, que eu vim conhecer pessoalmente. Ela é apoiada pelo Núcleo de Energias Renováveis da CIB. Ela envolve o aluno no conhecimento de sustentabilidade, que é importante, é uma pauta importante para o século XXI. São iniciativas importantes, desenvolvidas pela escola e que podem ser replicadas por outras escolas de Blumenau, por outras escolas de outras cidades e que é bastante relevante. O município de Blumenau tem uma parceria com o governo federal da Alemanha que chama 50 Parcerias para o Clima. Eu quero também pegar esse material, mandá-la para a Alemanha para que eles conheçam e eventualmente também possam vir, podem vir a apoiar esse projeto. Deputado Estadual do Rio Grande do Sul faz palestra na Câmara sobre o papel do jovem na política. A Câmara de Vereadores de Blumenau abriu espaço para a realização da palestra O papel do jovem no atual cenário político brasileiro. O evento foi gratuito, mas solicitou disponibilidade dos participantes na doação de um quilo de alimento não perecível, que será doado para uma entidade filantrópica de Blumenau. O encontro foi idealizado pelo vereador Ricardo Alba. Eu trouxe o deputado estadual Marcel Van Hatten, que é uma renovação a nível do Rio Grande do Sul, a nível nacional e que inspira novas lideranças, sobretudo os jovens, a se envolverem, a darem sua contribuição para melhorar a política do Brasil, para melhorar o cenário nacional, para construir, como ele mesmo diz, um novo Brasil. A gente não quer viver em outro país, a gente quer viver em outro Brasil. E o jovem tem um papel importante em dar a sua contribuição para renovar a política nacional. O palestrante convidado foi deputado estadual do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que é mestre em ciência política e também bacharel em relações internacionais e especialista em direito, economia e democracia constitucional. Para ele, o real papel do jovem no cenário político é a coragem para a mudança. Os jovens de hoje vão ser, no futuro, justamente os pais, os avós, enfim, as futuras gerações que o Brasil possui. Um país é feito de povo e é o jovem que precisa começar a mudar os rumos do nosso país. E já está mudando. Nós percebemos isso nas manifestações de rua contra Dilma Rousseff. Antes ainda, inclusive, em junho de 2013, quando houve aquelas manifestações contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, ou pelo menos pedindo por padrão FIFA em todos os serviços públicos. E ali, a maioria dos manifestantes eram jovens. Os jovens estão se conscientizando mais, estão participando mais da política, inclusive estão se elegendo mais. Nós aqui na Câmara de Vereadores temos o Ricardo Alba, que é um jovem, 32 anos de idade, vereador eleito com uma votação muito expressiva no município de Blumenau. Porque um sistema político só se muda com novas pessoas, com ideias boas, não necessariamente novas, com ideias boas que deram certo em todos os países envolvidos no mundo. E é isso que nós queremos também no nosso país, um país que seja realmente próspero, livre e verdadeiramente democrático. O vice-prefeito Mário Ildebram participou da palestra contribuindo com sua experiência na área política. Quanto mais conhecimento o jovem tem, melhor a condição dele influenciar na transformação social da sua realidade local e também influenciar os políticos que estão desenvolvendo o papel, tanto no papel no espaço legislativo municipal, estadual, federal e com certeza esse envolvimento e esse conhecimento vai trazer condições de que eles possam agregar no momento eleitoral, no processo eleitoral, informações que venham a superar ou melhorar a qualidade na sua escolha. Boa parte do que nós temos de problemas dentro do processo político é talvez pelo não busca, não conhecimento da população de quem ela está elegendo. Hoje com o advento das redes sociais, com a condição de você pesquisar a vida de alguém apenas digitando seu nome no Google, há uma boa condição do jovem ser o protagonista desse conhecimento, dessa informação e dessa transformação na política. O papel do jovem no atual cenário político brasileiro é um tema importante não só para jovens, mas para todos os cidadãos. A necessária renovação que a gente precisa, foi muito legal a história dele, como ele contou, como ele foi candidato a vereador muito novo ainda, com 18 anos, depois ele saiu do Brasil, já tinha meio que se desiludido com a política e depois das manifestações de 2013, com o apoio dos amigos resolveu se candidatar novamente, depois de ter tido duas tentativas frustradas. Ou seja, mostra a persistência, mostra a crença nas ideias que a gente tem que manter. Maiara tem 17 anos e durante a palestra foi a primeira a fazer perguntas e revela que sempre gostou de política e agora está entendendo melhor e quer ajudar nas melhorias da área. Desde pequenininha eu sempre gostei de política, só que eu não entendia muito bem, então foi mais esse ano que eu comecei a me envolver com as coisas, eu comecei a me envolver com o Grêmio da escola, eu comecei a me envolver com o Conselho Municipal de Juventude, do qual eu faço parte, eu represento a cadeira secundarista lá e aí surgiu o convite de me filiar um partido e eu pensei, pô cara, por que não, né? O Marcelo ele deu uma iluminada pelo fato de ter sido eleito vereadora aos 18 anos, então eu tenho 17, né, as eleições são em 2020, quem não garante que em 2020 eu não possa me candidatar a vereadora, né, e possa ser eleita de fato. Seguem até amanhã no SESI as disputas da primeira fase dos Jogos Estudantis da Primavera na modalidade de futsal. As partidas começaram na última terça-feira e as melhores escolas seguem para a fase final. Nessa etapa são 63 equipes com a participação de 850 alunos. Os Jogos da Primavera, com 16 modalidades, acontecem entre os dias 20 e 29 de setembro e envolvem cerca de 8.500 alunos das escolas aqui de Blumenau. Lembrando que hoje à tarde tem sessão ordinária aqui na Câmara com transmissão ao vivo da TVL a partir das 3 horas com reprise às 9h30 da noite de hoje. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e também as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.